Pra quem pensou que eu parei, olha eu aqui de novo Botando essa novinha pra subir e descer gostoso Pra quem pensou que eu parei, olha eu aqui de novo Botando essa novinha pra subir e descer gostoso E o movimento é esse que ela já conhece E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Então vai! Sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Que desce, que desce, que desce, que desce, que desce Sua bunda desce, e a sua bunda Joga assim e vai, e vai! Ei novinha preste atenção, eu tô trazendo a nova sensação No meu comando tu me obedece, sua bunda sobe, sua bunda desce Quando eu ligo o paredão, é aí que acontece E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce, que desce, que desce Sua bunda desce, e a sua bunda, vai no chão, vai no chão, vai Chão, 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 vai no chão, vai, vai no chão, vai Aham, 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 aham Então vai! Sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Tô do pressão, o trator da brincadeira Guiri, guiri, up, guiri, up, guiri, up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado, fumando da forte Várias bunda no lugar, mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvado Descendo no Uber com as cunhada Vou mover-me com o gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, todo, todo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem, mó bundão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro umas foda e depois fumo um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Guiri guiri up, guiri up, guiri up Tranquilo fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mamamama baby Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, do estilo vet criminal Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Cordão, 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 cordão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Paz, paz, paz Paz, paz, paz Puto cafajeste, cara de bandido Marketing de quadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Cara de angi, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Cara de angi, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força Essa rapa cabulosa, cabulosa, cabulosa Todo preço, outro amor pra brigadinha Todo cafajé de cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playbob odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que ela quer A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força vai, vai sentar com força vai Vai sentar com força com essa rapa cabulosa Toda opressão, outra dor na brincadeira Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Ela já me ocorre, botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Vou catucada no tapa no vento, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Vou catucada no tapa no vento, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Te abençoado iluminado demais Então joga o maciçado no peito do tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé do pedal, vida louca a dois mil graus Sem bater de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode te dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e do meu Bacando forte a paciça, quem corre mais que o seu O jeito dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse pro dinheiro, meu pai não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Bebilo do maciço, porrateiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Então jogo maciçado No peito do tralha Fundo o bonezinho e faz o risco na navalha Fundo o pé no pedal, vida louca dos mil graus Sem bota é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se esporte dá preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacana ou forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes que dá comida na mesa De blinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro, meu pai não ia estar aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Quilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Te abençoado e iluminado demais Te abençoado e iluminado demais Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de bola, rebola Abunda no ritmo desse baile O bebê, o dedê, o dedê E cê não te atender, fica calma O bebê tão em Londres, que eu vi nos prédios, cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, calice, nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Mando Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros, diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso, que elas tinham em como Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando o conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck com os moleque fuma, chega o olho brilha Essa mocinha não é real, como é leu caixinha em libras Quer me ver cara a cara, me trova no acesso da favelinha Será que ela realmente me quer? O sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender, fica calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Leite, a Lares e a Yamana A Natália, a Magana, a Nexa, a Maíra, a Maíra, a Nares e a Manu E a Breakdora, a Maíra, a Maíra, a Maíra, a Maíra, a Nares e a Amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.